Já pensou em jogar Red Dead Redemption 1 na nova geração de consoles totalmente remasterizado para Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch? Bom jovens, Red Dead Redemption 1 pode vir a uma realidade dando continuação ao Red Dead Redemption 2 na nova geração de consoles. Então amigos, resta apenas esperar aí o anunciamento oficial da Rockstar Games com Red Dead Redemption 1 totalmente remasterizado. Então amigos, vamos esperar aí o anunciamento oficial. Então jovens, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou deixa aquele like para ajudar o nosso canal. Então, falamos brother, até o próximo vídeo e tchau. Preste atenção, quando a hora chega, você vai embora sem olhar para trás. Isso aqui já acabou. E aí E aí E aí E aí E aí